Ora muito boa noite, tenho aqui um vídeo sobre quem tiver interessado em fazer uma Laudcel, um T300, sem gastar muito dinheiro. Isto é uma forma de ter uns pedais que quando avariam a gente não ter que mandar para garantia, nem ter que estar à espera um mês que nos substitua um pedal. Temos aqui um pedal feito por nós, a qualquer momento que tenha qualquer problema a gente consegue resolver na hora e isto nunca mais acaba porque praticamente isto não avaria. Então é o seguinte, o pedal do T300 com 3 pedais, que é o TPA, que está. Estamos aqui a ver, eu fiz aqui um vídeo com algum tutorial sobre como fazer os pedais com 2 sensor all para a embreagem acelerador e uma Laudcel para o travão. Isto é um vídeo que eu fiz e agora vou fazer, portanto, só sobre a Laudcel. É o mesmo sistema só que eu vou detalhar mais um bocadinho a construção da Laudcel no travão, que eu acho que neste vídeo está pouco detalhado. Então, vamos começar por tirar a parte de trás, a tampa. Isto aqui é o meu pedal já montado, já com a Laudcel no outro sítio, já com os 2 sensor all. Podemos ver na imagem que os sensor all, eles estão aqui dentro, portanto, aquelas duas placas cinzentas são ímães, é um ímã portanto que está preso a um clipe de papel aberto, colado no veio do eixo do pedal. Aí os ímães vão para cima e para baixo e encostam ou afastam-se do sensor all, portanto, acelerando ou desacelerando. Depois os fios vão ter esta placa, que é uma placa da Leobodnar, portanto, os 2 fios laranjas e vermelhos vão para os 2 sensor all e o do meio, com 4 fios vermelho, branco, preto e verde, vão para a Laudcel. Portanto, basicamente, o pedal da Laudcel, é este, portanto, já aberto e desmontado e fora da estrutura do chassi do pedal, e vamos começar por ver como é que a Laudcel prende, como é que a Laudcel prende lá no pedal. Nós vamos começar, eu cortei duas peças, dois L's, cortei neste formato que vocês estão a ver, ela depois vai ficar uma por cima da outra, assim, desta maneira. O furo do meio fica coincidente, portanto, isto é a parte de baixo que tem aqui um... eu desvastei isto com uma máquina, tipo uma rebarbadora, é um, não sei bem o nome daquilo, um esmeril, para abrir este sulco para o parafuso, para a cabeça do parafuso ficar coincidente com a base da própria base. Portanto, isto é já com o parafuso lá dentro. Depois, temos então já esta peça toda, já com o parafuso lá metido com uma porca, com uma fêmea, ali já metido a segurar o parafuso, isto depois vai entrar dentro da estrutura do pedal. Eu pus aqui um reforço em uma chapa em latão resistente, que vai com dois milímetros de espessura, que é para quando o pedal depois dobra, a low cell dobra em cima deste veio, deste parafuso, não forçar e não levantar por trás, para ter esta parte da frente encostada ali, para não haver excedências de material, para não fletir, para não depois alterar a força da low cell. Depois disso, temos portanto aqui já com a low cell a parafusada no veio, e já com a low cell a passar por baixo do veio do pedal. Isto depois, estes dois parafusos aqui vão entrar de lado, vão prender esta peça toda na estrutura do pedal. Continuar a ficar assim, já com os parafusos ali metidos, ficam um bocadinho por cima da low cell. Isto neste momento está fixa e está presa. Depois, isto é a vista lateral dos parafusos que entrarão de lado para segurar a peça. Depois temos aqui uma vista por trás, para ver como é que isto fica, para ter uma melhor perspectiva de como é que fica posicionada a peça dentro da estrutura do pedal. Vemos que temos ali um ferranho por baixo, que é para encher aquele espaço vazio que fica ali, que é para evitar que haja movimentos. Depois temos aqui o pedal já na parte da frente, a outra parte onde vai levar a mola. O pedal vai descer e vai apertar aqui neste buraco, vai entrar ali outro parafuso, para vir bater na base do pedal para quando o pedal desce, para ele pressionar a célula. Aqui está um bocadinho o flash da câmara, esbranquiçou um bocado a imagem, mas vemos portanto a parte de baixo do pedal, já da parte da frente, tem esta concavidade aqui. Está ali até um bocadinho rasurada, que é onde vai entrar a porca, o parafuso com uma porca, para não desgaçar muito ali aquela parte plástica. E que vai fazer a pressão por cima da loussel. Prontos, aqui está, portanto o parafuso já parafusado na parte da frente da loussel, que vai ser pressionada. Vai ser o pedal ali e quando baixar vai encostar ali, vai empurrar a loussel para baixo fazendo pressão. Isto não altera em nada a estrutura nativa e original do pedal, não há ali nenhuma alteração, é apenas um acrescente. Aqui temos mais uma vista do pedal, portanto, da parte da frente, com a loussel montada com uma porca, que é para o parafuso não ferir ali aquela parte plástica onde vai encostar. A placa é para dar um bocadinho mais de espaço, para não ser tão agressivo o plástico. Aqui temos já o pedal a baixar já por cima deste sem fim, que está ali apertado na parte da frente da loussel. Tem uma outra vista da frente. Aqui temos depois a placa, a Leo Bodnar, isto também veio da Leo Bodnar. Eu depois deixo os links aí na descrição, se quiserem comprar uma placa igual a esta. E a loussel também deixo os links na descrição. Isto portanto já é o pedal montado, pronto a encaixar ali naquele sítio, que era o sítio dele, ali no meio. Isto depois, antes de colocar lá o pedal, temos que fazer uns testes para ver se está tudo devidamente no sítio. Ou se porventura poderemos ter necessidade de subir ou descer este parafuso. Podemos ter que subir ou descer se ele não tiver suficiente curso. Depois verificamos aqui antes de meter o pedal na caixa. Quando tudo estiver afinadinho, já com a mola, metemos a mola, baixamos e encaixamos o pedal no sítio. E fazemos uma nova verificação antes de pôr a tampa. Se tudo estiver bem, depois então é fechar a tampa, cuidado para não trilhar os fios e colocar no sítio. O meu está vertical, tem um pedal encostado à parede, preso com um ferro. Os dois furos na madeira e meti lá em ferro para prender o pedal. E eles estão com umas madeiras por baixo para ficar um bocadinho mais alto. E é assim que estão montados. Prontos, e é tudo. Espero que dê algumas ideias a quem tiver com ideias de fazer alguma coisa assim. A vantagem disto é que não tem qualquer problema quando a varia é muito fácil. A gente em 5 a 10 minutos consegue resolver o problema se houver alguma coisa que aconteça que a gente não esteja a contar. E se quiserem ir ver o YouTube, o vídeo que eu fiz, é neste mesmo canal, o meu canal está lá. Chama-se T3PA Modo Curio. Prontos, espero que tenham gostado e que tenha sido útil para alguém. Bye bye.